Chegou a hora da nossa atividade. Vamos colocar em tática tudo o que aprendemos na aula de hoje? Para um pouquinho o vídeo, vai lá e pega o seu caderno base volume 3. Pegou? Ótimo! Olha no estojo. Veja se tem lápis, borracha, apontador e tudo o que nós vamos precisar para a aula de hoje. Agora, abra o seu caderno base na página 40, que nós vamos dar as páginas 40, 41 e 42. Exercício 5 da página 40. O enunciado exercício, ele fala o seguinte. O recorde de números de finais disputadas pelo Brasil foram Sidney, 2000, 22 finais, Atenas, 2004, 30 finais e Pequim, 2008, 41 finais, Londres, 2012, 36 finais e Rio, 2016, 71 finais. Decomponha, como eu mostrei para vocês nos vídeos e a professora Ellen também mostrou. Os anos citados nos Jogos Olímpicos acima, de acordo com o exemplo. Olha o exemplo que ele mostra. Ele faz a decomposição de acordo com as casas decimais. Olha só, tem o número 2016. Eu coloquei que o 2, ele representa qual casa decimal? Da unidade de milhar. Então, duas unidades de milhar, mais zero o quê? Centena. Mais uma, dezena. E mais seis, unidades. Depois eu vou organizar esses números dentro do quadro de valor e lugar. Olha só, o seis, ele não é unidade? Então, ele vai ficar na casinha da unidade. O um não é a dezena? Vai ficar na casa da dezena. O zero não é a centena? Vai ficar na casa da centena. E o dois, não é a unidade de milhar? Vai ficar na casa da unidade de milhar. E isso você vai fazer com todos os números. Exercício seis. Dentre todas as participações do Brasil nos Jogos Olímpicos, a de 2016 houve o recorde de 465 atletas participantes. Os Estados Unidos compareceram com 575 atletas no total. Quantos atletas tiveram as duas seleções juntas? Vocês vão juntar. Lembrando que a professora Ellen falou. Quando eu junto os dois números, eu vou fazer que conta? De adição ou subtração? Pensa, faz e depois me manda foto. Exercício sete da página 41. Olha só, presta bem atenção no que diz o enunciado. Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o Brasil teve recorde de medalhas de ouro. Sete no total. Além de um recorde de medalhas ganhas em uma única participação. Dezenove no total. Faltaram, presta atenção nessa palavra, faltaram quantas medalhas para completar as 129 medalhas ganhas no total. Primeiro, eu tenho que ver que eu ganhei sete medalhas de ouro e dezenove medalhas em uma única participação. Então, eu vou ter que juntar essas duas. Eu vou ter que somar as duas, que vai dar um resultado. Agora sim, em relação a esse resultado que deu. Falta quanto para chegar nas 129 medalhas que foram ganhas no total? Que conta que eu vou fazer? Eu quero que vocês pensem um pouco e façam, tá bom? Exercício 8. Nos Jogos do Rio 2016, temos um recorde de participações femininas de 209 atletas. Já os homens somam 253 atletas. A participação maior foi masculina ou feminina? Vamos analisar. Se eu tenho 209 atletas femininas e 253 atletas masculinas, qual que é a maior quantidade? São os homens ou as mulheres? Vocês vão responder. Agora, qual a quantidade total de participantes? Lembrando que eu vou organizar esses números dentro da minha tabela das casas decimais. Então, sempre eu coloco o número maior primeiro. Então, 253 e o menor embaixo para eu fazer a conta. Agora, vocês vão analisar. Essa conta é de adição ou subtração? Exercício 9 da página 42. Ligue as contas aos seus valores desconhecidos. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. 35 menos quanto que dá 13? Ou, falta quanto para chegar aos 35? Nesse caso, basta você fazer 35 menos 13. Olha só. 35 menos 13, que é igual a quanto? Olha só. 5 menos 3? 2. 3 menos 1? 2. Qual é o resultado? 22. É uma técnica. O outro é quanto mais 15 dá 48? Nesse caso, basta você fazer 48 menos 15. Olha só. 48, respeitando as casas decimais, tá? Menos 15, vamos lá. 8 menos 5? 3. 4 menos 1? 3. Qual é o resultado? 33. São técnicas. Agora, você vai fazer o restante das atividades. É com vocês. Exercício 10. Aposto que você já deve ter brincado do jogo dos 7 erros, utilizando desenhos em que tinha de encontrar as diferenças entre as imagens. A tabela abaixo apresenta 7 contas com erros. Agora, vocês vão ter que fazer cada uma dessas contas para descobrir quais são as que estão com o resultado errado. Ainda no exercício 10, responda as questões letra A. Agora, pinte de azul os quadrados que estão com os resultados corretos e de vermelho os com erros. Lembrando que são 7 erros, ok? Letra B, coloque em ordem decrescente. Lembrando, gente, que ordem crescente é do menor para o maior. Então, o decrescente vai ser do maior para o menor. Os resultados das contas apresentadas acima. Exercício 11, da página 43. Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o Brasil conquistou suas primeiras medalhas de ouro na modalidade de futebol masculino, tendo como protagonista Neymar Júnior. Lembrando que um campo de futebol internacional possua medidas de 105 metros por 68 metros. Qual o perímetro do campo? Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Então, nós precisamos somar os lados para descobrir qual é o perímetro. Vamos lá? Olha esse exemplo que o exercício traz para vocês. Eu sei que, bom, o perímetro é soma de todos os lados. E ele trouxe o celular, ó, dos dois lados do celular eu tenho 5 centímetros e nas pontas 2 centímetros. Então, eu vou somar 5 mais 5, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14. Olha aqui o resultado, 14. Agora, eu vou fazer isso com o campo. Eu tenho que somar todos os lados dele. Só que o campo eu vou organizar ele dentro do meu quadro de valor e lugar, fazendo a conta correta. Faz, depois me manda uma foto, tá bom? Essa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.